Olá, o meu nome é Margarida Cunha e sou astrofísica. Comecei por estudar na Universidade do Porto Física e Matemática Aplicada e daí segui para a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, onde fiz o meu doutoramento em Astronomia. Hoje sou investigadora no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e coordeno uma equipa que pretende compreender como se formam e evoluem as estrelas e os seus planetas. O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço é uma estrutura científica que está organizada em três grupos de investigação e onde trabalham investigadores das universidades de Lisboa e do Porto. O primeiro grupo de investigação, de que já vos falei, dedica-se ao estudo das estrelas e dos planetas. O segundo às galáxias, cosmologia e evolução do Universo e o terceiro desenvolve instrumentação e sistemas para astronomia. E eu, em particular, gosto de estudar o interior das estrelas a partir da observação dos seus sismos, que é como quem diz, a partir da sua música. Se sonhas de ser astrofísica ou queres saber mais informação acerca da astrofísica e das ciências do espaço, contacta-nos em 11 de fevereiro, arroba, e astro.pt. Eu escolhi ser astrofísica.